Que história é essa de nova técnica que eu tô adotando, hein? Ah, isso aí a gente tem que jogar. Essas pra cima dos caras, entendeu? Eles encolam em todo, um vai contando pro outro. Daqui a pouco o Brasil inteiro vai estar sabendo. Publicidade, cartaz pra você, a gente tá precisando disso. Eu te falei que eu já quase assinei com o patrocinador. Quebranoses, ele crocodilo vai ficar de cabelo em pé quando souber das novas técnicas, dos treinamentos especiais vindo de fora. Bom, você deve estar sabendo melhor do que eu que tá fazendo. Claro que eu tô sabendo, você que não tá. Vai treinar, vai treinar o que você tá precisando, hein? Álvaro! Por incenso, desculpa, Álvaro. Desculpa, mãe. O que eu quero fazer com você? Álvaro, é que eu preciso falar com você. Ah, bom, tá? Tudo bem. Mas agora, mãe, o quê? Meu filho, é um assunto de negócio. Isso aqui não é ambiente pra você. Olha, se perguntar comigo, diz que eu saí e não volto hoje. É, até logo, meu filho. Tchau. Olha o vivo na minha mulher. Pode ficar despreocupado, doutor Barreto. Siga todos os seus passos, mantendo a máxima descrição, claro. Mas é o que eu tenho feito? Se isso for parar no ouvido de alguém, podem interpretar mal. Longe disso, doutor Barreto. Longe disso. Muito bem, senhor Néstor Barreto. Glória. Você tem amor à vida? Volte para Paris. Não estou entendendo. Duas coisas. Primeiro... Não se meta! Se você pensa que vai se ver livre de mim assim tão fácil, não vai, não. Fique sabendo disso. Você acha que eu ia perder meu tempo com essas bobagens? Eu conheço bem seus métodos, Barreto. Se me permite, posso dar uma espiada. Eu compreendo como é que você está se sentindo. Ameaças são sempre desagradáveis. Mas como você é cínico! Escrito à mão. É, escrito à mão. Você poderia ser mais leal, pegar o telefone e falar bem claro, não? Eu acho que nós já falamos tudo o que tínhamos para nos falar há muito tempo, não é, Glória? Você se engana, Barreto. Se quiser, posso investigar o tipo da letra, investigar a origem do papel. Você está muito nervosa. Eu não estou nervosa! Está sem sentes que eu vou lhe preparar uma bebida. Eu não vou sentar e não vou beber nada. Eu vou lhe falar uma coisa e você vai prestar bem atenção. Eu vim aqui para lhe dizer uma coisinha só. Eu não vou aceitar provocações, Barreto. Se isso daí foi uma brincadeira, foi uma brincadeira de muito mau gosto. E eu vou parar por aqui. Porque você sabe o que eu sou capaz. Sabe e sabe o que eu vou fazer. Um exiginho, Glória. Vem para você, meu querido. Confie nele. Não acha melhor seguir essa aí? Basta você se aproximar de mim e a minha vida fica complicada. Com licença. Obrigada. Com licença. Pois não. Marta, que culpa que eu tenho se alguém resolveu fazer essa brincadeira idiota? Tem culpa, sim. Deve ser alguma namorada sua. Não, não pode ser. Porque a minha única namorada é você. Não estou brincando, não. Olha, você toma alguma atitude ou então eu nunca mais me encontro com você. Nem com velhos amigos. Tá bem. Pode deixar que eu vou falar com a Fausta. Com a Fausta? Não. Ah, não foi ela, não. Não? Tenho certeza, não. O que que te dá essa certeza? Eu não sei, mas... Ela sabe que não há mais nada entre nós dois. Vai ver que ela não acredita nessa mentira. Não é mentira, Álvaro. Não. Não. Digamos então que seja uma meia-verdade. Álvaro, para de brincar. O que que você pretende fazer? Não, eu vou falar com a Fausta. Eu vou botar ela contra a parede. Pra mim foi a Fausta, sim. Será?